Luiz Pagodão.net, o site que empurra seu som Eu vou, eu vou, sentar agora eu vou Eu vou, eu vou, sentar agora eu vou Eu vou, eu vou, sentar agora eu vou Pararatingbum, pararatingbum Eu vou, eu vou Deixa, senta menino, não se esqueça Mexer com essa novinha vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa mostrar como ela faz Depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais Senta, 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 senta-selho Senta assim Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Sentar agora eu vou Eu vou Eu vou Sentar agora eu vou Pararatingbum Pararatingbum Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Sentar agora eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Sentar agora eu vou Pararatingbum Pararatingbum Eu vou Eu vou Deixa, senta menino Não se esqueça Mexer com essa novinha Vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa Mostrar como ela faz Depois de alguns dias Tu vai tá pedindo mais Senta, senta, senta Senta, senta Luiz Pagodão, Mundo Nerd. Falou que não vou encontrar alguém melhor que você, vou lamentar. Tipo a sua visão aqui no celular, eu tô no rolê com o Justin Bieber aqui em Guarujá. Mas falou que não vou encontrar alguém melhor que você, vou lamentar. Tipo a sua visão aqui no celular, eu tô no rolê com o Justin Bieber aqui em Guarujá. E quando eu passar, tu vai ajoelhar e vai me implorar pra voltar. E eu dou risada, ah-ah, e eu dou risada, ah-ah. Oh, no, no, oh, no, 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 no Falou que não, vou encontrar alguém melhor que você, vou lamentar, tipo a sua visão aqui no celular, eu tô no rolê com o Justin Bieber aqui em Guarujá, mas Falou que não, vou encontrar alguém melhor que você, vou lamentar, tipo a sua visão aqui no celular, eu tô no rolê com o Justin Bieber aqui em Guarujá E quando eu passar, tu vai ajoelhar e vai me embora pra voltar e eu dou risada, ahá, e eu dou risada, ahá Oh, no, no, oh, no, no Oh, no, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh É, É você, é você mesmo, palhaça É você mesmo Acha que pode brincar Do jeito que já brincou Pelaço Fez as mina de boneca, sai dessa Não sou assim, por favor me escuta Tu teve a chance E transformou meu romance no lance Chega de se rebaixar, levanta o cabeça e aceita a revanche Porque acha que pode brincar Do jeito que já brincou Fez as mina de boneca, sai dessa Não sou assim, por favor me escuta Tu teve a chance E transformou meu romance no lance Chega de se rebaixar, levanta o cabeça e aceita a revanche Porque Ah, eu tô dando risada Palhaço igual, você tá cheio na quebrada Foi bom, vacilou, me perdeu Tá querendo voltar, desculpa, tu se fulgou Ah, eu tô dando risada Palhaço igual, você tá cheio na quebrada Tu ficou parado na introdução No final da história eu quero um homem leque não É você É você mesmo Palhaço É você mesmo Acha que pode brincar Do jeito que já brincou Palhaço Fez as mina de boneca, sai dessa Não sou assim, por favor me escuta Tu teve a chance E transformou meu romance no lance Chega de se rebaixar, levanta o cabeça e aceita a revanche Porque Acha que pode brincar Do jeito que já brincou Fez as mina de boneca, sai dessa Não sou assim, por favor me escuta Tu teve a chance E transformou meu romance no lance Chega de se rebaixar, levanta o cabeça e aceita a revanche Porque Ah, eu tô dando risada Palhaço igual, você tá cheio na quebrada Foi bom, vacilou, me perdeu Tá querendo voltar, desculpa tu se... Oh, 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 ah, ah Eu tô dando risada Palhaço igual, você tá cheio na quebrada Tu ficou parado na introdução No final da história eu quero um homem leque não Não fique, não fique, não fique com vergonha O problema tá acabando Eu hoje vou te ensinar O passinho do Romano LuizPagodão.net Vai sarrando nela de um jeito descontrolado Tá todo mundo olhando, eu tô ficando assustado Se abre a perna, abre o braço Fecha e repete o passo Quem não manja no Romano Fala pra eu me envergonhar Olha, eu fico envergonhada Mas não paro de dançar Porque eu tô com vergonha Deu que lembrar na perninha Tô mexendo os braços LuizPagodão.net Pane no sistema Tá tudo desconfigurado Mexendo o braço, sarrando alto As mina dança até de salto Eles chegam sarrando Tá embrazando, descendo santo Eu nem tô vendo Quanto mais gente dançar Mais aumento o movimento Pane no sistema Tá tudo desconfigurado Mexendo o braço, sarrando alto As mina dança até de salto Eles chegam sarrando Tá embrazando, descendo santo Eu nem tô vendo Quanto mais gente dançar Mais aumento o movimento Wesley Silva, designer e fotografia Novinha sente a batida Se concentra nesse grave Que automaticamente a bunda mexe as pernas Abri Bate 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 Hoje no baile funk vai rolar uma sacanagem Hoje no baile funk vai rolar uma sacanagem Menino que som é esse que possui e que invade Quando solta a batida, a bunda no chão bate Bate, 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 bate Hoje no baile funk vai rolar uma sacanagem Hoje no baile funk vai rolar uma sacanagem Bate, 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 bate Hoje no baile funk vai rolar uma sacanagem Bola com MCK E com MC Tatisaki Novinha sente a batida, se concentra nesse grave E automaticamente a bunda mexe as pernas rabi Bate, 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 bate Hoje no baile funk vai rolar uma sacanagem Hoje no baile funk vai rolar uma sacanagem Bate, 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 bate Hoje no baile funk vai rolar uma sacanagem Menino que som é esse que possui e que invade Quando solta a batida, a bunda no chão bate Bate, 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 bate Hoje no baile funk vai rolar uma sacanagem Bate, 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 bate Hoje no baile funk vai rolar uma sacanagem Fala com o MC K e com o MC Tati Zaki Luiz Pagodão, ponto net Bate, 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 E aí, Pedrinho, pra mim você é o mais pica, caralho Tão, 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 tão Tava aqui no baile escutando aquele som Eu tava aqui no baile escutando aquele som Tão, 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 tão Meu amigo, meu filho, seu ex-cidadão E aí, meu mano, Caleb! Tão, 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 tão Tava aqui no baile escutando aquele som Tão, 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 tão A joelha que me dá para e eu fazia um broadcast Tão, 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 tão Eu tava aqui no baile escutando aquele som Tão, 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 tão Eu amo o nome, sem ele cidadão Tão, 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 tão Ele acha que ela sempre se joga nos seus pés, sabe como é Do tipo Dom Muanca faz gesto, moleque mimado tem sempre o que quer Ele faz as palavras veneno e acha que pode me prejudicar A ideia que tu toma cuidado porque com fogo tu pode se queimar Passa de mito, eu chamo de lindo e baixinho falei, Deus multiplica E é por isso que igual a você tem tantos outros na minha vida Fui criada por uma guerreira, aprendi não sofrer com amor Aprendi a lidar com a ilusão e também a lidar com a dor Minha mãe me alertou e é por isso que pra do ano abaixo a cabeça Travesseiro molhado na cor, só tatizar que vê se não se esquece Fui criada por uma guerreira, aprendi não sofrer com amor Aprendi a lidar com a ilusão e também a lidar com a dor Minha mãe me alertou e é por isso que pra do ano abaixo a cabeça Travesseiro molhado na cor, só tatizar que vê se não se esquece Ele é chá que ela sempre se joga nos seus pés, sabe como é Do tipo dou um ancafajeste, moleque mimado, tem sempre o que quer Ele faz as palavras veneno e acha que pode me prejudicar Aí leque tu toma cuidado porque com fogo tu pode se queimar Passa de mito, eu chamo de lindo e baixinho falei, Deus multiplica E é por isso que igual a você tem tantos outros na minha vida Fui criada por uma guerreira, aprendi não sofrer com amor Aprendi a lidar com a ilusão e também a lidar com a dor Minha mãe me alertou e é por isso que pra do ano abaixo a cabeça Travesseiro molhado na cor, só tatizar que vê se não se esquece Foi criada por uma guerreira, aprendi não sofrer com amor Aprendi a lidar com a ilusão e também a lidar com a dor Minha mãe me alertou e é por isso que pra do ano abaixo a cabeça Travesseiro molhado na cor, só tatizar que vê se não se esquece Wesley Silva, designer e fotografia Cheguei, já sei, tem nove e um me filmando e depois pagando pra ver Colar do meu lado e conversar, cada vez tá mais difícil achar um papo pra mandar Eu vou só pra te provocar, mandar um charme com sorriso e uma piscada pra gamar E então tu chega com a mão na minha cintura, a gente desce devagar Dizem que tô dançando com like e ostentação É assim que eu gosto do pancadão É assim que eu gosto do pancadão Pan, 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 pan Cheguei, já sei, tem novinho me filmando e tô pagando pra ver Colar do meu lado e conversar, cada vez tá mais difícil achar um papo pra mandar Eu vou só pra te provocar, mandar um charme com sorriso e uma piscada pra agamar E então tu chega, com a mão na minha cintura a gente desce devagar Dizem que tô dançando com leque da ostentação, é assim que eu gosto do pancadão É assim que eu gosto do pancadão Luiz Pagodão, Fundo Net DJ Pablo Bom dia Conto de fadas mudou, eles não chegam de cavalo, eles chegam de motor Luiz Pagodão, Fundo Net Eu não perco o meu saldo, meia-noite é esquema O encanto não acaba, agora eu vou te ver Depois da meia-noite que tudo vai perceber O encanto não acaba, agora eu vou te dizer Depois da meia-noite que tudo vai perceber Que mal graça que nada, eu sou princesa criada Nem tô aqui de topete, tô aquela arrepigada Chega com a mão balançada, só pra me sentir fazer Atividade da princesa, diferente da TV Que mal graça que nada, eu sou princesa criada Nem tô aqui de topete, tô aquela arrepigada Chega com a mão balançada, só pra me sentir fazer Atividade da princesa, diferente da TV E é desse jeito Falando em meu respeito A maçã envenenada não pode ferir meu peito Na torre eu não se espero, também não me desespero Quando um vem no ponto, o outro corre pelo céu E se eu sair, tem os meus próprios motivos Não vai ser também um remédio pra tudo isso E se tá pensando que eu vou me render Continuo em mim, eu compro um livro pra você Porque que mal graça que nada, eu sou princesa criada Luiz Pagodão.net Que mal graça que nada, eu sou princesa criada Nem tô aqui de topete, tá aquela arrepigada Chega com a mão balançada, só pra me satisfazer Atividade da princesa, diferente da TV Um salve pro MC Cauã Um salve pro MC Cauã Em forma de funk, vou te homenagear Foi a forma que eu achei de te presentear Então deixa eu te contar o que aconteceu Que aconteceu Luiz Pagodão Que mal graça que eu achei de funk, tá aquela arrepigada Que eu achei de funk que eu curtia Mas sempre ouvi tua voz em todos os lugares que eu ia E em um belo dia, eu sei nada pra fazer Devei um vídeo teu pra melhor te conhecer Eu fiquei impressionada com teu jeito encantador Tô em cima do palco, tocando terror meu Nome é Tatiana Nome é Tatiana, eu não sou chavosa Não faço o teu tipo, não uso Nike de mola Olha nada contra, eu acho uma da hora E também acho que as alerquina apavora Um ídolo pra mim não é só aparência Não é só dinheiro, ele tem que ter presença E você tá ligado que no palco arrebenta Mó positividade, mó vibe, consciência Olha que calma, vou mandar real pra ti Muita gente me acredita, mas eu não tô nem aí Você é mó talento, quem não gosta ou só lamento Eu criei esse funk pra ficar no pensamento O recalco sempre tem, tá fácil pra ninguém Te desejo sucesso e vida muito além Aqui vou terminando o meu depoimento Em forma de funk não vai no esquecimento Música 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 Eu passar, ele com suas palavras me completar Dono de um sorriso e olhar penetrante Me fazia bem, mesmo tão distante E se eu pudesse escolher O homem da minha vida seria você E cada boca que eu beijo Já faz tantos anos que tentei encontrar você Mas também chego a imaginar A expressão que faria quando me olhar E se fosse pra eu me ferir Eu preferia nem vivenciar Foram tantas promessas E tantos planos, não sabia eu Tavam me enganando Após tantos meses como que eu ficava Um fake com a minha vida acabava Eram tantas cartas E motivações Será que acabou com outros corações? E eu que era assim Toda apaixonada Pelo gure das fotos Meus olhos brilhavam E o que mais dói De tudo isso Hoje ele é casado e sustenta um filho Mas se eu pudesse escolher O homem da minha vida seria você Cada boca que eu beijo Já faz tantos anos que tentei encontrar você Mas também chego a imaginar A expressão que faria quando me olhar E se fosse pra eu me ferir Eu preferia nem vivenciar É isso aí gente Tamo junto Quem sabe em breve A gente faz a produção dessa música Não adianta copiar que tá registrada É nóis E é desse jeito Na escuridão do beco De lucros ou de traição Adrenalina é o que toma esse meu coração Mas eu defendo a bandeira do que me faz jus Porque malandro de verdade tem muita fé em Jesus Perigo Perigo Eu sei que eu estou vivendo Fazer o que mas se nesse momento É daqui que eu tiro meu soldo Quero do boldo Entre ajadas e pipocos Eu necessito se não fico louco Tá muito cedo ainda pra eu chapar Eu tô vivendo isso Meu mano já faz um tempão Mas quem é bom já nasce feito Eu garanto o refrão Pois graduado, diplomado, canudo na mão De peito aberto Sempre esperto com a traição Deixo levar mas sem que pagar a vacilação Quero do boldo Entre ajadas e pipocos Manda buscar Necessito se não fico louco Tá muito cedo ainda pra eu chapar Quero do boldo Entre ajadas e pipocos Eu necessito se não fico louco Cedo ainda pra eu chapar Aí respeita esse nome DJ Maligno Montagem com a voz da Tátia Wesley Silva Agora eu quero ver É só o maligno que faz Um salve pro DJ Maligno Pra ti eu tô cantando Todo mundo tá ligado Tu tá sempre esculachando Em forma de funk Eu hoje vim cantar Pra mim tu é mó monstrão E tá ligado é nóis que tá E agora mostra como tu faz pra arrebentar Vamo que vomitar O DJ Maligno Mostra pra eles quem é o monstro das produções Já é Eu sou o melhor O maligno tem conceito com emissos de verdade Feche a dona lado a lado Sou emissos de Tati Zaki Então presta atenção Antes de bater de frente No duelo ele é rei Esculaços concorrente Aí respeita esse nome DJ Maligno Montagem com a voz da Tátia Agora eu quero ver É só o maligno que faz Um salve pro DJ Maligno Pra ti eu tô cantando Todo mundo tá ligado Tu tá sempre esculachando Em forma de funk Eu hoje vim cantar Pra mim tu é mó monstrão E tá ligado é nóis que tá E agora mostra como tu faz pra arrebentar Vamo que vomitar O DJ Maligno O DJ Maligno Mostra pra eles quem é o monstro das produções Já é Luiz Pagodão.net Eu sou o melhor O maligno tem conceito Com emissos de verdade Fechadona lado a lado Sou emissos de Tati Zaki Então presta atenção Antes de bater de frente No duelo ele é rei Esculaços concorrente Aê Quer copiar? Pode copiar Mas copia direito Pagode funk, claro Luiz Pagodão.net Tá querendo ir embora As agrênias se apavoram Vou te ligar E te falar E a escrabechola Como dá vida agora Vai mó cabaço Posso andar com mais Você tá achando que eu sou O otário é de ficar E por a mão da sua despedida E a culpada mesmo Desse inferno Acabar E já tô na tequila Quas amiga Tá querendo ir embora Agora As agrênias se apavoram Porque tu é uma bichola Tá querendo ir embora Agora As agrênias se apavoram Porque tu é uma bichola Eu vou Eu vou Luiz Pagodão.net Eu vou Sem dar agora Eu vou Eu vou Eu vou Sem dar agora Eu vou Pararatingbum Pararatingbum Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Sentar agora Eu vou Eu vou Eu vou Sentar agora Eu vou Pararatingbum Pararatingbum Eu vou Eu vou Deixa Se entra Menino Não se esqueça Mexer com essa novinha vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa mostrar como ela faz Depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais Senta, 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 senta Eu vou, eu vou, sentar agora, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, sentar agora, eu vou, pararatingum, pararatingum Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Sentar agora eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, sentar agora eu vou Pararatingum, pararatingum Eu vou, eu vou Deixa, senta menino, não se esqueça Mexer com essa novinha vai te dar uma de cabeça Luiz Pagodão, ponto net Deixa, deixa mostrar como ela faz Depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais Senta, 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 senta Senta, 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 senta